Solicitar melhorias lá para o bairro dele, para o povo que ele represente. Porém, essas obras têm que ser feitas da maneira adequada. O prefeito não pode usar de justificativa, não o prefeito que está usando o senhor, que vai, ah, melhorou, ajudou a vida de muita gente. O vereador faz uma indicação, uma solução, uma obra para o bairro, mas o prefeito deve fazer de forma correta seguindo a lei. Essa é a maneira correta. E quando tem um requerimento nessa casa, se o senhor tem tanta certeza que não há irregularidade nenhuma, não entendo por que votar contrário. Tem que votar favorável para que haja transparência e que nós possamos dar um retorno ao denunciante, que é o cidadão que veio aqui nessa casa denunciar, uma irregularidade, que votaram e todos os senhores aqui, a população votou, para que nós possamos fiscalizar. E hoje, eu sinto que alguns vereadores querem me tirar o direito de fiscalizar. Então, vou continuar colocando os requerimentos aqui para solicitar. Olha, se os vereadores acharem que devem contar contrário, paciência. Porém, nós temos nossas atribuições e uma delas é fiscalizar. Se achar que aqui é um puxadinho da prefeitura e tem que seguir a ordem do prefeito, ou seja, não precisa mais do poder legislativo. Apenas o lado sem o retorno do prefeito e ponto final. Muito obrigado pela pergunta.